Salve galera, eu sou o Macaco Gamer e trago o vídeo de Fortnite falando um pouco sobre a tarefa artesanato onde você tem que marcar uma arma de cada raridade. E são 7 raridades, né? Aqui no meu inventário eu tenho as 5 mais comuns. Vamos ver elas aqui. Primeiro, ó, tem a raridade comum, né? Que é a branca. Aqui tem a incomum que é a verde. A verde é muito fácil de achar em qualquer modo de jogo. Aí depois tem a raro, que é azul. Azul também é até fácil. Aí depois tem a épica. A épica que você pode pegar uma arma improvisada azul e transformar ela em épica, né? Você consegue achar bastante em drop e tudo, né? Aqui a lendária, que é uma das armas mais da hora aí pra jogar. Dá bastante dano. Essa arma aqui é um pouco mais difícil de achar. Mas do mesmo jeito, você jogando normal, você com certeza vai conseguir encontrar ela numa boa. Todas essas armas aqui você pode ficar despreocupado que você vai encontrar tranquilo. Então depois que você encontrou a arma, é só você marcá-las. Que aí você com certeza vai conseguir completar. Mas aqui só tem 5. Se você reparar bem, o desafio pede 7 armas, certo? A sexta arma seria a arma do Haas, que é uma arma mítica. Inclusive, o meu vídeo passado foi dando dicas de como se enfrentar ao Haas. Na verdade, não como se enfrentar só ao Haas. Como você conseguir chegar a ele de uma forma bem segura e conseguir derrotá-lo. Então é só você derrotar e depois você marcar a arma dele quando ele dropar a arma. Firmeza? E a sétima arma seria a raridade exótica. Essa arma aqui você consegue ir comprando com vários NPCs aí pelo mapa inteiro. Então não tem segredo. É só você chegar em um desses NPCs, comprar a arma, dropar ela no chão e marcar e GG. Firmeza? Eu vou deixar no meu Instagram uma foto aí do mapa com todos os locais que estão os NPCs que vendem armas míticas. Então, mano, dá uma corrida lá, dá uma olhada e aproveita pra seguir, firmeza? E é isso. Eu vou ficando por aqui e não esquece de deixar aquele joinha. Se você não é inscrito no canal, se inscreve e ativa o sino porque eu vou trazer mais dicas de Fortnite, hein? Se eu te ajudei e você quer retribuir, por favor, considere me apoiar na loja rafa-macaco. Não se esquece de seguir meu Instagram, firmeza? Tamo junto. Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Valeu. Tchau, tchau.